Fala meu povo, tudo bom com vocês? Não tem problema não, minha mãe tá espirrando, mas gente, vamos lá, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tirando os espirros, espero que todo mundo esteja bem, e hoje, a gente vai continuar o nosso vestido margarida. Na minha humilde opinião, o vestido já tava lindo, só dessa forma, curtinho, com os bojos, com esse detalhe na cintura, mas a criadora do vestido resolveu fazer ele com um efeito, com um detalhe extra de uma aplicação de squires. Nós vamos repetir outra aplicação de squires? Nós vamos repetir. O detalhe aqui, meu povo, é que, como o vestido é uma peça em miniatura e o squire vai ficar grande, eu vou fazer somente o squire e vou explicar como a gente faz pra pregar na nossa peça. Se você tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Eu conto com você, com a gente nesse vídeo, e também compartilha esse nosso conteúdo. Nosso canal tá rumo aos 20 mil inscritos, e eu conto muito, mas é muito mesmo com a sua ajuda pra gente chegar logo a essa marca histórica. Vamos lá fazer o passo a passo? Olha só, esse squire, meninas, já é a quinta vez que eu repito esse squire aqui no canal, tá? Então, já dá pra pedir músculo fantástico, já dá pra muita coisa. Vamos lá começar. Esse squire é um squire de seis pontos, e ele é bem fácil de ser feito. A gente vai começar da seguinte forma. O meu nozinho inicial, ah, lembrando que eu tô usando fio pra crochê Cléa Natural, e agulha 1.0 pra você aprender a fazer o seu squire, tá ok? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui na minha primeira correntinha, vou lançar a minha agulha, vou vir aqui na minha primeira correntinha, e vou fazer mais 11 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze. Contando com as minhas três correntinhas iniciais, eu tenho 12 pontos no total. Deixa eu só melhorar o foco, você tem que focar aqui no meu dedinho. Aí, isso. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Na minha primeira, minha terceira correntinha de baixo pra cima, nessa daqui no caso. Tá? Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ficar o miolinho assim, ó, tá vendo? Agora, a gente vai fazer as correntinhas. As correntinhas são se a quantidade de correntinhas que você achar que deve fazer. Eu vou fazer 20. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quanto mais correntinha você colocar, maior vai ficar a sua pétala, tá? Venho aqui no meu esquadro, lembrando sempre de colocar o miolinho do lado direito pra cima. Deixa eu afastar um pouquinho. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, aí. Pronto. Pulo o ponto seguinte, mas da frente eu faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Pulo um ponto, no da frente eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezeis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Pulo um ponto no da frente e um ponto baixo, tá? É só isso. Só isso, minha querida. Tá? Agora você vai fazer em toda a volta. Você vai fazer isso aqui em toda a volta, você vai ficar com seis pétalas dessa. Como se você estivesse fazendo uma aranha. Normalmente, é essa aranha de união que a gente faz. Só que essa vai ter seis pétalas, tá? Eu vou fazer as outras três que estão faltando e volto com vocês. Olha só. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer a sexta. Pra minha sexta perninha aqui de aranha, minha sexta pétala da minha flor, eu vou fazer da minha margarida, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu tenho vinte correntinhas pra fazer a pétala inteira, eu vou fazer apenas dez. Uma coisa que eu quero falar pra vocês com relação a essa quantidade de correntinhas. Essa quantidade de correntinhas é relativa ao tamanho da pétala que você quer. Eu quero uma pétala maior. Eu quero fazer a minha margarida com uma suétalas bem grande. Por exemplo, eu tô fazendo essa peça com fio Cleia 1000 ou com fio Clara Brilhante. E eu quero fazer essas três flores de que forma que elas fiquem do tamanho da que tá lá na minha peça. Então, eu coloco mais correntinhas na minha, pra fazer essa alcinha, eu coloco mais correntinhas. Mas eu tô fazendo com ane. Será que se eu fizer com vinte correntinhas de ane, vai ficar bem maior do que feito com fio Cleia? Então, tem esse detalhe. Você deve ver o tamanho que você quer que a sua margarida fique. Tá ok? Fiz as minhas dez correntinhas. E nessa última pétala, a gente sempre vai fazer metade da quantidade de correntinhas. E agora, eu vou laçar a minha agulha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo esse na base. Pertinho desse aqui, eu vou fazer um ponto alto quinto. Dois, 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 dois. Um, porque faltou fazer com seis, ó. Com seis voltas, gente. Sexto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa ponta aqui, eu venho e solto. Dois, 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 dois. Ficam dois. Tá vendo? Eu tenho que ficar reto. Essa é a regra pra você fazer, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha. Ao todo, eu tenho dez pontos aqui. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais doze correntinhas. Dois. São doze correntinhas. Doze, doze pontos altos, meu povo. Tenho uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Desta forma. Tá? Acha que tá muito em pé? Você pode espalhar os pontos, se você quiser. Eu, particularmente, prefiro não espalhar os pontos. Mas, é a sua escolha, tá? Vou pegar meu ponto. Como eu estou nesse ponto aqui, vou laçar minha querida agulha. Alça seguinte, repito novamente. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Tá? Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Correntinhas. Laço minha agulha. E aqui dentro. E aqui dentro eu vou repetir mais um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dois. Onze. Doze. Ai, olha o que que é acontecendo. Vocês viram o que que é acontecendo, ó? Muito cuidado quando você estiver trabalhando com aranha, pra não fazer isso, tá? Laço minha agulha. Na próxima eu puxo meu ponto alto. Eu prendo aqui e faço meu ponto alto, tá? Meu povo, é essa aqui, isso é o square. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha volta. Agora vai a dica de como pregar. Eu vou fazer isso aqui inteiro, pra que vocês vejam como que a aplicação square vai ficar por completo. E aí eu vou explicar como faz pra unir os squares no vestido e também pra como que você vai fazer pra unir ele. Um vestido pra unir a segunda filha de squares, tá? É bem simples. Só lembra que você tem doze pétalas, seis pétalas, então a forma de unir vai ficar diferente, olha. Tá vendo? Como que tá ficando, olha. Espera bem os pontos. Pode colocar as quatorze aqui que dá certo, tá? Eu coloquei doze, mas o ideal é que sejam as quatorze. Espera só um segundo que eu já vou. Olha só, tá vendo? Eu já fiz aqui os doze pontos e eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer pra unir no vestido. Ao total eu tenho seis pétalas, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Uma pétala eu prendo no vestido, duas da lateral vão ser presas nos squares das laterais e essa pétala aqui vai ficar sozinha pra baixo. Como eu só tenho seis pétalas, é dessa forma que eu vou proceder, tá? Aqui eu tenho a barra do meu vestido. Eu vou pregar aqui, olha, na união, tá bom? Tá feito aqui. Eu coloquei quatro correntinhas na primeira pétala, coloquei. Eu vou fazer uma, duas correntinhas aqui, vendo a base do meu vestido, sempre eu vou prender em cima do meu leque. Tá vendo onde eu fiz o leque? Vou fazer um ponto baixo aqui, uma, duas correntinhas. E aqui, fazendo os pontos altos, os doze pontos altos. Eu só vou prender no vestido essa pétala, nesse square aqui, tá? E vou fazer meus doze pontos altos aqui pra baixo. Eu vou pausar e já volto continuando com vocês. Olha só, tá vendo aqui? E agora eu vou fazer minha última aqui. Vou fazer doze pontos altos, que é o de subir aqui. E já volto com vocês, tá? Fica dessa forma aqui. Essa primeira fileira eu só vou prender no vestido uma pétala, tá? As demais vão ficar assim. Então, espero que eu já volto. Fiz aqui os doze que faltavam. Eu já tinha doze que eu fiz pra começar. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Arremato aqui o meu fio. Posso cortar. De boas, que já fizemos o nosso primeiro square no vestido. O meu segundo square é bem, bem simples mesmo, tá? O que eu vou fazer no meu segundo square? Deixa eu te torcer. O meu segundo square, eu vou determinar a distância que eu quero que ele fique. E eu vou prender ele aqui no vestido e nestas duas pétalas da lateral, tá? Sempre. Deixa eu colocar aqui em cima e explicar pra vocês, ó. Meu próximo square, eu prendo aqui no vestido e aqui. Mas aí, como é que eu faço pra ter aquela saia daquela largura no vestido justo? O que é que eu vou fazer? Você vai determinar a distância que você quer. A largura daquela saia é feita logo nessa primeira carreira de flores. Vocês não vendo em relação ao tamanho que o square fica em relação ao vestido? Eu posso fazer menor? Sim, eu pretendo fazer os squares que vão aqui no vestido, desse mesmo square, só que menorzinho, pra poder ficar um pouquinho mais conforme com o vestido e poder mostrar pra vocês a foto no Instagram. Vai ser agora. Não exatamente porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu pretendo fazer junto com vocês, em breve, tá? Vou só explicar agora. Eu vou marcar mais ou menos a distância que eu quero e vou apregar da mesma forma como eu fiz esse único square aqui e vou prender nessas duas pétalas. E vou ignorar essa daqui de baixo. Meu último square eu vou prender na lateral do square de lá, aqui no vestido, e finalizo nessa lateral, tá? Vai estar feita a nossa primeira fileira. No próximo vídeo, já vai estar essa primeira fileira feita com os squares em tamanho menor, um pouquinho menor, claro. E eu vou ensinar vocês como que a gente já prega a segunda fileira. E é isso, meninas. Vocês podem começar os squares, fazer vários desses aqui, que vai levar muito pra dar aquela largura toda na saída aqui pra baixo. E aí, eu volto com vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Se vocês tinham gostado, se ele gostou, deixa o like. e se inscreve no canal. Esse vestido já pode pedir música no Fantástico já, gente. É a quinta vez que eu faço esse square aqui no meu canal, tá? Então, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Fica com Deus e até o próximo vídeo, que a gente ainda vai fazer a segunda fileira de square desse aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês bem direitinho como ficou preso. Quem tiver dúvida, deixe nesse comentário, que eu vou fazer um vídeo só sobre as dúvidas desse vestido, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até amanhã do nosso próximo vídeo, nesse mesmo horário aqui no nosso canal. Tchau!